Com minha gaita Com minha gaita Nasci pra ser andarengo Da minha terra taneira O tranca quando me olha O dito que não me queira Me criei de pelo fino Saí em campo de primeira Porco viando o pacho lento Com minha gaita nos tentos Sobago a lá da fronteira Quando me esquento dos rasgos Prevento qualquer mangueira Que saiu de cor erguida Sobago a lá da fronteira Se o mau tempo se prepara Eu não perco a estripeira Sou andejo mas não gosto De sujeito bagaceira Não dou mão a palmatória E nem relevo besteira Se me botarem o braço Boleco e se manoteço Sobago a lá da fronteira Quando me esquento dos rasgos Prevento qualquer mangueira Que saiu de cor erguida Sou pago a lá da fronteira Eu me larguei mundo afora Com minha gaita campeira Amiga nos bons momentos Quando estou triste é parceira Na minha vida a galtéria Ela é minha companheira Por isso somos iguais Ela escramoçando mais Sobago a lá da fronteira Quando me esquento dos rasgos Prevento qualquer mangueira Que saiu de cor erguida Sobago a lá da fronteira Música 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 Música